Bairro São José, Avenida Amâncio Martins, Ataíde. Logo ali está a BR-101. Obra de drenagem fluvial e pavimentação dessa importante via de acesso ao município. Ali já temos as duas manilhas. Foi aterrado isso aqui em 2021. Agora que a obra está conseguindo chegar aqui, tem que se remover esse bloco rochoso aqui, ligar. Aí o problemão que está aqui, a obra de esgotamento sanitário tinha que estar caminhando junto com a obra de drenagem. Mas, o governo do estado está dormindo, aí o que acontece? Esgoto está aqui, tudo junto e misturado. Enfim, teremos um misto. Esgoto com rede fluvial. Junto e misturado, sendo conduzidos para o córrego pau d'álio, que vai desaguar em piúma. Mas, vamos torcer que esses próximos quatro anos...